E foi enterrado, agora há pouco, no cemitério de Catiguá, o corpo da mulher de 33 anos que foi encontrado, enterrado em um barracão na cidade. A Joyce Cremonese chega agora com esse caso. Ô Joyce, ela estava desaparecida desde o início do mês? Isso mesmo, o Rodolfo, ela estava desaparecida, na verdade, desde o dia 9 de junho, que foi quando ela saiu de casa, levando somente o celular, estava ali vestindo um vestido vermelho e teria pegado um carro emprestado. Então, desde este dia, então, os familiares não têm mais informações a respeito da Suelen Cristina Viveiros, de 33 anos de idade. O corpo dela foi encontrado neste domingo em um barracão abandonado no centro da cidade de Catiguá. O local é conhecido como Cidade do Balaio, é um local frequentado por usuários de drogas. E aí, então, encontraram praticamente essa alçada, porque, por conta do tempo, ele estava em estado avançado de decomposição. E os familiares que acompanharam ali todo o processo acabaram reconhecendo o corpo dela por conta das vestes que ela estava quando teria sumido. Então, saído de casa e visto ali os familiares pela última vez. A polícia, então, agora investiga quem poderia ter cometido esse crime tão brutal, né? Esse homicídio ali na cidade de Catiguá. O principal suspeito é o ex-marido da Suelen. Ele, inclusive, está preso por tráfico de drogas. A polícia foi até a residência dele, encontrou drogas, máscaras, alguns objetos que estão passando por perícia e podem ter ali alguma relação com esse crime. Outras pessoas, inclusive, relacionadas a ele, podem ter participado também desse crime tão brutal ali na cidade de Catiguá. A polícia, né? Ela sumiu no dia 9. No dia 10, a polícia encontrou o carro em que ela estava parado em frente a um bar, abandonado. E ali começaram, então, essas investigações com relação ao desaparecimento dela. Agora, então, a polícia segue aí com as investigações, né? Para tentar descobrir a motivação, como que esse crime aí pode ter acontecido. Fato é que é um crime que chocou a cidade de Catiguá, viu? E, Rodolfo, como você disse, o corpo, então, da Suelen, né? Foi enterrado no cemitério municipal de Catiguá hoje, às 10 horas da manhã. Tá bem, Joyce. Lamentável, né? Triste esse caso. Mais um caso aí, supostamente, pode ter sido feminicídio. A polícia agora segue nas investigações. Valeu, Joyce. Obrigado pelas suas informações.